Dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, a gente vai conversar sobre a importância do patrimônio moderno na cidade de São Paulo, especialmente no centro. Eu sou Raul Justilores, escrevi um livro chamado São Paulo nas Alturas, que resgata esse momento que São Paulo construiu diversos ícones arquitetônicos, como este aqui atrás, o edifício São Vicente, do arquiteto Luciano Kornogold. Essa geração dos anos 40 e 50 produziu grandes obras, especialmente para o mercado imobiliário. E a gente precisa saber da importância dessas obras para poder preservá-las.